Lucas Silva pode até arriscar, ele pega bem de fora, que bola venenosa! Eita um, olha a pancada! Vem abrindo o caminho no meio da defesa, vai voltar com o próprio Arana, puxou aqui pra canhotinha, disparou! Bola colocada na área, o toque pro meio, abriu pro Erick, na direita, perna esquerda no cantinho, voa Cleiton! Erick tocou, rasteirinha, Marlon arrumou, voltou no Kleber, vira, passou, Lima e emendou! Defesaça do Cleiton! Atregou na direita, pegou, Maurício limpou, canhotinha! Ah tá, e aí pronto meu garoto, já tem a desculpa! Alistou, consegue se livrar da marcação, olha o cruzamento na área, dominou, Sarabatidis! Julio, abre aqui na direita, a bola é boa pra Matheus Ludwig, com espaço ele manda pro gol, defendeu Cleiton!